What's up, learners? How are you doing today? Eu sou o Júnior Silveira e hoje é o meu aniversário! Aí eu fiquei inspirado em vir aqui fazer um vídeo dando algumas dicas pra vocês sobre aniversário, ok? Só coisa de vocabulário, de aniversário e tudo mais. So today, it's my birthday. Aniversário em inglês, birthday, ok? Birthday, com a língua no meio dos dentes, ó. Birthday, birthday. Dá pra não cuspir, ok? Então vamos lá. Pra você perguntar a idade de uma pessoa, você vai usar essa pergunta aqui, ó. How old are you? How old are you? Ok? Se você traduzir ao pé da letra, você tem aí quão velho é você? Ou como velho é você? Claro que essa pergunta não tem esse sentido, né? Quantos anos você tem? Não vai me falar, tipo, how many years do you have? Ou how many years are you? How many years do you have? Não, nada a ver. How old are you? Mesmo que pra nós não faça sentido, pra eles faz sentido. E pra você responder essa pergunta, você vai usar essa frase aqui, ó. I am, ou I'm, né? Tanto faz. A sua idade, em inglês. Eu não vou falar a minha porque eu quero que vocês adivinhem aí nos comentários quantos anos vocês acham que eu tenho. E aí depois você termina com years old, né? Anos de idade. I am, tá, nanana, years old. Ok? Or I'm, tá, nanana, years old. Alright? E você, cuidado pra você não falar I have, e aí a sua idade, né? Years old. Porque idade em inglês, as pessoas não, 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 não tem. As pessoas são. Traduzindo ao pé da letra, ficaria eu sou, sei lá, tantos anos velho. Isso tá certo no inglês, né? A gente, no português, fala que eu tenho tantos anos. Mas no inglês, eles vão pensar que eles são tantos anos velho, ok? Então, nada de falar I have 20 years old, ou I have 25 years old. Não, I have não. Você vai falar I am. I am, nanana, years old. Ok? E também, mais uma coisa de vocabulário, é o happy birthday. Quando uma pessoa tá fazendo aniversário, você deseja feliz aniversário falando happy birthday. Happy birthday. Não vai me falar congratulations, ok? Apesar de congratulations também significar parabéns, congratulations é o parabéns quando a pessoa faz alguma coisa legal, ela ganha um prêmio, sabe? Ela se casou. Enfim, é uma conquista e você deseja felicitações pra pessoa. Então, você vai falar congratulations. Agora, quando é o parabéns de aniversário, happy birthday, ok? Tem até a musiquinha lá. Happy birthday to you, parabéns pra você, ok? Minha voz não tá muito boa hoje, né? Mas vai melhorar, acabei de acordar. Então, like nesse vídeo pra ficar feliz. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo que eu tô fazendo, né? Sem edição, vídeos com dicas rápidas. Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber se vocês estão curtindo. E também comenta aqui embaixo. How old are you? Comenta aqui embaixo. How old are you? E how old do you think I am? Quantos anos vocês acham que eu tenho, hein? Sua idade e quantos anos vocês acham que eu tenho, alright? E se inscreve no canal se você é novo por aqui. E não se esquece também de me seguir lá no Instagram. Júnior Silveira Oficial, porque eu também dou algumas dicas de inglês lá nos stories, ok? Thank you very much for watching. E lembre-se, see you around. Bye! Agora vamos lá, porque eu vou pra minha festa. Vou aproveitar meu aniversário. My birthday. Let's enjoy it. Great party. Let's go.